Agora moda pros bruto, rústico e sistema que tão aqui Pica essa viola aí já Todo que tá na TV, minha mulher quer fazer Não mete as consequências Fez um dar de topless, quando eu vi me deu um estresse Perdi minha paciência Por me faltar o respeito, na mulher eu tenho jeito Corretivo do meu modo No quarto deixei trancada, 15 dias aprisionada Com ela não me incomodo Aqui não posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa, minha criação é chucra A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático Aqui não posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa, minha criação é chucra A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático O charme do violeiro é a viola A beleza da mulher traz inspiração A potência do avião é quando decola A malícia do rodeio é o peão A cerveja só é boa se for gelada O timbre do cantador tá no peito pão Tem muita gente querendo a vida que leva Querendo ser violeiro sem vocação Em plena segunda-feira a picanha tá queimando É só moda de viola e a cerveja vai rodando Cheio de mulher bonita e minhas modas rondeando Tenho dó de quem está no trabalho se matando Enquanto assalariado tá vivendo estressado Eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim Cada um com seus problemas